Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Teu Trabalho é Descansar em Mim, da Ariane, ok? Confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar nem na música nem na cantora Mais um pedido de alunos e aqui estou eu atendendo o pedido, tá? Eu vou passar aqui para vocês mais ou menos a música, lógico que tem muitos detalhes Não dá para passar todos eles, mas o principal para você tocar ela direitinho no teu teclado Com certeza eu vou estar passando para você, tá bom? Lembre-se que a cifra está na descrição desse vídeo, tá? Também tem um link para os meus cursos, ok? Para você se tornar meu aluno E não esquece de se inscrever e deixar o seu like aí, ok? No canal aí, tá bom? Vamos lá, no canal não, no vídeo, né? E se inscrever no canal, eu invertendo tudo Bom, essa música está em Mi Maior, ok? E aí eu vou passar para vocês aqui a introdução, tá? Tem uns acordes aqui bem característicos aqui, mas nada que um pouco de treino não resolva, tá? A introdução é o seguinte, é Mi Mi com Solsternino Ok Aí depois vem Lá com Sétima Maior, tá? E depois Si Acaba em Mi de novo Então, ó, em acordes seria isso, ó Tá vendo? De novo, ó, Mi Mi com Solsternino Lá com Sétima Maior, tá? Si Mi E aí tem aqui a introdução do piano, né? Que vai ser aqui, ó Isso aqui é uma apogiatura, tá? Então, ó Exatamente desse jeito, ó No Mi vai ser aqui, ó Beleza? No Mi com Solsternido vai ser aqui Poucas notas assim mesmo, tá? Depois no Lá com Sétima Maior vai ser aqui, ó Aí vai fazer Bastante apogiatura, tá? Vou fazer devagarzinho, ó Beleza? Mais uma vez, ó Aí vai fazer agora assim, ó Tá vendo? E vem pra cá Só o finalzinho que vai mudar, ó Vai fazer Aqui é rápido o movimento Mas é isso aqui, ó Tá? Então, ó As duas vezes, né? Vai ficar aqui, ó Beleza? Aí agora vem de novo a repetição, tá? Na repetição a gente vai fazer assim, ó Beleza? Aí o resto é igual E aí o finalzinho Vai ser mais simples Vai ser igual ao começo Tá bom? Eu vou tocar tudo bem devagar Se caso Você não entender Diminua a velocidade do vídeo aí No player do YouTube, ok? E vai fazendo anotações aí, tá? Vamos lá, ó E vai fazer Beleza? Bom, essa é a introdução, tá? Deixa eu me arrumar na cadeira aqui Ai Tô ficando velho E aí vem a parte cantada Os acordes Tem que ser tocados Mais ou menos desse jeito aqui, tá? Deixa eu lembrar a letra Tá vendo? Então vai rolar muito essa parada De fazer acorde assim, tá? Duas notas em cada mão, ok? Então vai ser, ó Mi Então, ó Pode ser assim, ó Pode ser assim também, ó Só com uma nota, tá? Ou duas aqui, ó Beleza? Então, ó Mi Não temas Aqui, aqui, né? Não temas Então, ó Mi Mi com sol sustenido, tá? Ou você faz assim Ou você faz assim Então, ó Não temas Sobre Ti, tá? Então, ó Mi Mi com sol sustenido Lá com sétima Maior Dó sustenido menor com sétima Beleza? Aí vai vir si Um só cuidado Faço sustenido menor com sétima E caí no Mi E só espera, tá? Vou fazer tudo junto, ó Beleza? Então, de novo, ó Mi Mi com sol sustenido Lá com sétima maior Dó sustenido menor com sétima Si Fa sustenido menor com sétima Cai no Mi Beleza? Aí vai vir aquela parte Tipo, pois um, somente um Mesma ideia, ó Cai no Mi Pra ir pra outra parte Vai fazer Ele faz uma projetura, tá? Ele entra assim Você pode fazer, ó Você pode fazer aqui Se quiser Ó Beleza? Ou você pode fazer Tá? Eu acho que aqui fica melhorzinho Então, deixa eu ver É, o Si, né? Seria muito para ti E aí vai fazer, ó Vamos ver essa parte, ó Caiu aqui Lá com sétima maior É meu, né? É a letra eu lendo o teu É, Dó sustenido menor E Si, tá? Ó É meu, somente meu Beleza? Aí depois vai vir Dó sustenido menor É, cadê? Mi, só sustenido e lá Todo o trabalho, tá? Vai fazer Todo o trabalho Beleza? Vamos pegar essa linha toda, ó Faço o menor com sétima Ó Esse descansar em mim É pra ser um Mi sus, tá? Mi sus quatro, né? Só que lá Ele joga esse Dózinho aqui, ó Tá vendo aí o acorde? Tá? Então, cantando fica, ó E o meu, meu, teu trabalho Já me perdi na letra É descansar em mim Tá? Então, vamos lá Aqui Tem acorde, hein? Pra caramba Vamos lá Vamos pegar essa parte do teu trabalho, ó O teu trabalho é descansar em mim Beleza? Descansar em mim Aí já entra aqui, ó Lico sustenido Volta pro Lá É meu, somente meu Aqui é igual, né? Tudo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Beleza? Aí agora aqui no E o teu trabalho é descansar em mim A gente já cai na introdução de novo, tá? E o teu trabalho é descansar em mim Entendeu? Você já cai na introdução Descansar Você já entra na introdução, ó E o teu trabalho é descansar em mim Beleza? Aí agora As mudanças que a gente vai ter aqui São de letra, tá? Que aí vai vir, ó Não temas Quando Enfim Tiveres Que tomar Decisão Aí faz Deixa eu ver Aí Entrega Vamos lá Entrega Tudo Enfim Confia Não sei cantar Aqui mudou um acorde Aqui Ao invés de ser fácil Menor É lá Tá? Então faz Entrega Tudo Enfim Confia De todo Coração Caiu no Mi Tá? Aí agora vai fazer Normal, né? É 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 isso aí Beleza? Gente, eu não passei a música toda com todos os detalhes Porque ela simplificada do jeito que eu toquei aqui Já vai te dar trabalho, tá? E se eu pegar e pegar todos os detalhes e tudo E colocar nesse tutorial Além dele ficar muito longo, tá? Muita gente não vai conseguir tocar, tá bom? Então estude devagar, estude com calma, tá bom? Com paciência E você vai conseguir tocar essa música aqui Pelo menos da forma mais parecida possível Que é o que eu passei aqui, tá bom? Não esquece de comentar aqui abaixo do vídeo De onde você está assistindo esse tutorial, ok? E também comente aí embaixo Outras músicas que a gente está fazendo Beleza? Um abraço para vocês Fiquem com Deus Eu vejo vocês lá no curso de teclado online Na área de membros, lá na área de alunos Link na descrição Tchau!